Vamos chamar então as equipes que vão fazer essa final gigante Essa final que traz para engenharia um público maravilhoso nossa manhã de domingo Chegando, reclamando em campo, parceiros e a equipe, bárbaros Fazendo a final da Taça Guaiquica de 2022 Para os aplausos de toda a galera que vai torcer junto A partir de agora a emoção A partir de agora todo mundo vibrando Vamos torcer juntos Vamos fazer uma festa bacana, uma festa bonita Marzianos, Taia Mousa entrando Puxando a fila desse grande evento A final da Taça Guaiquica de futebol Aqui é o Engenheiro Coelho Muito bacana essa entrada pessoal Por cima dos nossos amigos Nossos atletas que vão fazer essa final da Taça Guaiquica Recebendo a praça dos testadores A gente tem que fazer essa final da Taça Guaiquica de futebol E a gente tem que fazer essa final de fazer essa final de terça Guaiquica de futebol O Alexandre estará comunicando, estará comandando a transmissão ao vivo. E a gente vai torcer junto nesta final de campeonato aqui do Engenheiro Coelho. O Alexandre estará comunicando, estará comandando a transmissão ao vivo. Tá, tá, passa lá, cumprimentando. Tá, passa lá. Será que a gente consegue unir os dois times para fazer uma foto de todo mundo junto? Aí a gente depois faz dos times separados. Pode ser? Viu, pessoal? Vamos juntar todo mundo, os dois times. A gente tira uma foto dos dois times. Depois o time separado. Pode ser? Junta todo mundo. Vamos fazer uma de todo mundo junto. Depois a gente faz de cada time separado. Junta todo mundo. Vamos intercalar o pessoal aí. Bota as crianças na frente. Junta, junta. Todo mundo te conhece aí. Segura aqui, ó. Segura a faixa. Segura a faixa, segura. Então... Agora a gente faz cada time separado. Aí empurra a faixa e a gente faz... Vamos, vamos fazer o nosso Lizinho. Já tá, ó. Tem outro? Meia, uma torcida ali. Meia, uma torcida ali. Meia, uma. Meia, uma. Beleza? Meia, uma. Meia, uma. Pode... Não, 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 pode... Picarão. Olha aí. Devolve os meninos Obrigado